A vida é assim, mas como eu sou sem morte, eu vou trazer ele pra mim Quem é bem, quem mostra, é meu prazer e já não Quando ele chega a calar de coração, tô pegando o louco, eu vou causar o seu peixão Pra fazer de novo, pra gostar do seu caminho, pra me dar um beijo, prazer junto ao seu carinho Pra ele tentar, ele me barra com o meu rio, mas o tempo todo é só aí pra mim Eu amo pros irmãos, eles são minhas mãos, eu vou causar o leite Meu amor, tudo de mim, virou a força e lembrou pra mim Mas como eu sou teimoso, eu vou até o fim Meu amor, tudo de mim, foi dizer que eu ia dizer assim Mas como eu sou teimoso, eu vou trazer ele pra mim Eu amo pros irmãos, eles são minhas mãos, eu vou causar o seu peixão Pra fazer de novo, pra gostar do seu caminho, pra me dar um beijo, prazer junto ao seu carinho Pra ele tentar, ele me barra com o meu rio, mas o tempo todo é só aí pra mim Meu amor, tudo de mim, virou a força e lembrou pra mim Mas como eu sou teimoso, eu vou até o fim Meu amor, tudo de mim, foi dizer que a vida tem que ser assim Mas como eu sou teimoso, eu vou trazer ele pra mim Meu amor, tudo de mim, virou a força e lembrou pra mim Mas como eu sou teimoso, eu vou até o fim Meu amor, tudo de mim, foi dizer que a vida tem que ser assim Mas como eu sou teimoso, eu vou trazer ele pra mim Boa noite, uma beba aí! Agora é o seguinte, eu quero saber quem tá apaixonado aí Eu acho que hoje a gente não vai sair daqui não, né? Eu tô apaixonada, e hoje eu acho que eu não saio daqui, vou ficar por aqui mesmo Simbora, então agora, cantar pra vocês, vou te chamar Tem uma música de composição nossa pra todos Eu tô de olho em você faz muito tempo Mas a sua namorada não me dava trégua, não Eis a oitava que eu gosto de você E aquela patricinha não me deixa opção Ela te mandava, te pisa, não basta de você Eu aqui me enlouquecendo, querendo te proteger Não fica mais de nova, agora é minha vez Vou te dar meu carinho, coisa que ela não fez Vou te amar, te dar um beijinho Pra ser feliz, vou te fazer muito carinho Beijo, bebeu, 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 adeus Eu tô de olho em você faz muito tempo Mas a sua namorada não me dava trégua, não Eis a oitava que eu gosto de você E aquela patricinha não me dava trégua, não WiFi Ela te mandava, te pisa, não gosta de você Meu amigo, tentei, não te proceder, não te tem mais Innova, agora é minha vez Vou te dar tanto carinho, coisa que ela não fez Vou te amar, te dar beijinho Pra ser feliz, vou te fazer muito carinho Perdeu, perdeu, adeus, vai vai Quem mandou não dá valor, agora é meu de ninguém mais Vou te amar, te dar beijinho Pra ser feliz, vou te fazer muito carinho Perdeu, perdeu, adeus, vai vai Quem mandou não dá valor, agora é meu de ninguém mais Vou te amar, te dar beijinho Pra ser feliz, vou te fazer muito carinho Perdeu, perdeu, adeus, vai vai Quem mandou não dá valor, agora é meu de ninguém mais Vou te amar, te dar beijinho Pra ser feliz, vou te fazer muito carinho Perdeu, perdeu, adeus, vai vai Quem mandou não dá valor, agora é meu de ninguém mais Vem com supas, Marulho Vem com supas, Marulho Vem com supas, Marulho Agora é o seguinte, galera Essa música a gente vai oferecer pro namorado ou pra namorada Você pensa que eu sou seu brinquedo desgatável E faço tempo pra lá, abandonar o seu e o morro Você pega, você usa, só que sozinho isso não vai rolar Aquele amor que eu sentiria, vou te avisar no seu banho e acazar Vou te abandonar, você vai ver, você vai chorar, se arrepender Pode acreditar, não é preciso